Essas teorias bizarras pode acabar com a imagem fofinha, bonitinha, que você tem nesses personagens. Tá preparado? Eu tô. Então bora. O canal Deixa Falar vai mostrar pra gente. Então agora eu vou deixar você falar. Não vou falar mais nada. É você agora. Olha aí. A primeira que a gente vai falar é a cidade radioativa de Bob Sponga, calça quadrada. Vocês já ouviram falar que na verdade a fenda do biquíni é um local de teste de bombas atômicas? Pois bem. É? A casinha do Bob Sponga? A teoria ela faz bastante sentido e ela diz que na verdade o nome da fenda do biquíni é inspirado no nome Atoll do Biquíni. E esse era o exato lugar que os Estados Unidos testava bombas nucleares entre as décadas de 40 e 50. Bom, pessoal, veio no meio dessas ninhaca? É que um desses testes é aquela mesma explosão que acontece em um monte de episódios de Bob Sponga. Então por conta desses testes... Morre, alma! Vocês se inspiraram numa bomba! Testes feitos na fenda do biquíni que surgiram essas tais teorias. De que o Bob Sponga e seus amigos não passam de mutações genéticas decorrentes das radiações que saem das bombas. Caramba! Plá! Explodiu-me a mente! Uma esponja não teria vida. Mas por causa dessas explosões... Uma esponja teria vida, entendeu? E eu acho isso muito plausível. Essa teoria, assim... Não, concordo com você, filha. Concordo com você. Só que... Pode falar. Pode estar falando. Apesar de fazer muito sentido, pra você também pode fazer. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha. Ela foi meio que desmentida pelo criador do desenho. Ah, não. Tava tão genial. Porque a fenda do biquíni é uma cidade habitada por peixes e nada mais. Não sei. Ah, mas fez muito sentido, parceiro. Ele fez sem querer. Ele fez sem querer. Essa tem várias teorias da torta e a direita. E antigas aqui, hein? Talvez você nem vai conhecer. Provavelmente essa é uma das teorias mais conhecidas de todas. E talvez uma das primeiras teorias de desenho. Na teoria, o Hank, Eric, Sheila, Diana, Presto e Bob teriam sofrido aquele acidente na montanha-russa logo no primeiro episódio. E esse acidente os levou para o purgatório. E nessa teoria, o vilão, o vingador e o mestre são a mesma pessoa. Essa especulação nasceu no fato de que o desenho foi exibido de 1983 a 1986. Em um canal de televisão nos Estados Unidos, mas foi cancelado. Sem ter um final, de fato. Só que o roteirinho... Caramba, que bizarro ser esses desenhos. Não tem um final. Eu ia ficar maluco. Na teoria do desenho, Michael Reeves desmentiu a teoria, dizendo que o roteiro tem sim um final. A história toda tem um final. Já tinha sido escrito, só que nunca foi produzido. Mas aí, talvez, vai que as crianças voltem para o mundo real, ou do purgatório vão para o céu, ou vão para lá para baixo. Essa teoria... Verdade, né? Pra saber. Só o cara mesmo pra saber. Não vai saber nunca. Coragem, o cão covarde. Nossa, daí é bom. Ela é até bem legal, porque faz a gente enxergar o desenho de outra maneira. Realmente, tudo que acontece no desenho fica um pouco menos assustador. Então, aguenta. Pra quem existiu o desenho sabe que ele é um pouco assustador, não é mesmo? Não é um pouco não. Mas, o Coragem, ele não mora no meio do nada. Ele, inclusive, tem vizinhos, mas ele acredita estar num lugar muito isolado e sozinho porque ele não foi levado pra passear. Então, dá pena, cara. Tadinho, mano. Ele não é covarde, ele só é abandonado. Ah, mas é com coragem ou com covarde? Com coragem. Covarde ou com coragem? Ah, sei lá. Parece que eles moram no meio de um deserto, entendeu? Não tem nada em volta. E direto aparecem umas criaturas na casa e etc. E ele sempre é o medroso, né? Na verdade, se for realmente só a visão dele, ele vive uma vida muito triste. Achando que tudo são monstros e ele mora no meio do nada. Não pode pedir ajuda pra ninguém. Então... Ai, gente. Agora essa é... Ah, essa teoria me deixou triste, me deixou assustado. Bem babado. Aladdin é uma história futurística, uma coisa assim do futuro? Vamos lá. Tem uma teoria que afirma que Aladdin não se passa num mundo mágico, lúdico, blá blá blá. Ele só se passa no futuro. É um pouco difícil imaginar isso porque se passa em toda uma estética árabe de muito tempo atrás. É, parece que é antigo, parece que é futuro. Uma das provas dessa teoria é uma própria fala do gênio da lâmpada. Que em determinado momento, ele diz que as roupas que o Aladdin tava usando eram do século III. Só que como ele ficou preso dentro da lâmpada por 10 mil anos... 10 mil anos? Me deixaram com um bruto torcicolo. Alguns fãs acreditam que a história se passa no ano de 10.300, no século 103. Caramba, não faz sentido, mano. A história islâmica foi a única que restou na Terra. E os artefatos mágicos, na verdade, são só uma tecnologia que a gente ainda não conhece. Eu acho isso genial. Só que aí também tem uma teoria que... É, pode ter sentido, né? Porque você tem areia e esses prédios que parecem antigos. Então não tem como ler a gente saber. Não tem nada de... Do que a gente tá acostumado a ver futurista. Tipo, os robôs, os carros voladores. Tem nada disso. Então a gente acha que não é verdade. Um pouco isso, que tem a teoria de que Aladdin e Hércules são conectados. Porque tem uma cena que o Hércules e a... A mulher de Hércules e o Hércules estão olhando pro céu e aí voa um negócio muito rápido. E aí não se sabe o que é, só que tem a forma de um tapete. E aí no clipe de A Whole New World, quando tá acabando, eles passam pelo bagulho da Grécia. Na mesma cena. Então tem duas teorias, na verdade, que Aladdin pode ser futurista ou se passar na mesma época que Hércules. Então tem duas babáras. Nossa, 880, oi. Agora, pra mim, a mais bizarra que vai fechar esse vídeo com chave de ouro lapidado com diamantes é a de Padrinhos Mágicos. De acordo com uma teoria bizarra feita pelos fãs do desenho Padrinhos Mágicos, eles, as fadinhas, os Padrinhos Mágicos, eram, na verdade, os melhores amigos do time que representam a dor da depressão junto com o uso de medicamentos, remédios controlados. Nossa, mas que viajada. A teoria termina que o time, com apenas 10 anos, já sofria com essa doença. E Cosmo e Wanda seriam, respectivamente, os dois remédios que o time usava pra tentar combater a doença. E os dois precisariam estar lá até que ele não precisasse mais de ajuda. Exatamente. Eles viajaram. É, filha, onde você foi agora? ...como os medicamentos. E essa teoria propõe uma interpretação um tanto quanto triste pra esse desenho, né? Já que, enfim, parece ser um desenho feliz e alegre. Tinha um garoto bom que eu sempre ia ajudar. E já no primeiro episódio, os Padrinhos Mágicos dizem que eles só aparecem pras crianças quando elas precisam e que vão embora quando não é mais preciso deles. E da mesma forma, as confusões geradas pelos poderes de Cosmo e Wanda são metáforas pra representar os efeitos colaterais desses tais medicamentos. Ah, não! Não, não! Para de estragar minha infância! Não, nada a ver! Com o teu mulher, mulher, nada a ver, mulher! Desenhos também que me trazem uma vibe de tristeza, porque aquele desenho Caio, Caio... Nossa, Caio! Nossa, é antigo, hein? Na verdade, tem uma teoria de que, na verdade, o Caio, ele é careca porque ele tem câncer. Então, ele... Ele é só um menininho que não quer seu cabelo, gente! Brincando e querendo viver os últimos dias da vida dele, porque já é um estado terminal e ele tá tentando, tipo, aproveitar os últimos momentos. Essa eu acho muito real! Essa eu acho muito bizarra, cara! Essa, pra mim, é uma das mais babadas. Mas, me deixa saber que eu te comento... Não, mas não quero aceitar, não quero aceitar! Deixa a minha infância intacta aqui, hein, senhorita? Ei, mulher! Agora, esse aqui eu queria ver faz tempo. Verdadeira história da Peppa Pig. Peppa Pig foi criada no final dos anos 90, pela empresa Ashley Baker Davis. Mas foi somente em 2004 que a Peppa ganhou seu primeiro episódio na TV. E, desde então, se tornou um grande sucesso, ganhando fãs no mundo inteiro. Porém... Ah, grande! A história por trás da criação da personagem é baseada em uma história assustadora. E o Hans Miff vivia com sua filha, Peppa, numa fazenda de criação... Ah, então Peppa era uma pessoa verdadeira, uma pessoa de verdade. Tipo, um ser humano chamava a Peppa. ...de porcos. Que estranho! A garota, ela era muito amorosa. Ela adorava os animais e costumava frequentemente a dar comida aos seus porcos. E, por causa disso, ela acabou se apegando a eles. Principalmente a um casal de porcos. E aos seus porquinhos bebês. Um desses filhotes, ele era bem diferente dos outros porcos da fazenda. E fazia um grunido bastante diferente. A garotinha Peppa era amiga do morador da fazenda vizinha da família dela. E um dia, ela havia feito desenhos dos seus animais e mostrou para o vizinho. Visto que os porcos já estavam destinados à venda para um açougue local. E que Peppa não deveria continuar se apegando aos animais da fazenda. Coitada, eles iam virar bacon, né? Peppa tava apaixonada neles. Pois logo, eles se tornariam carne no prato de alguém. Nossa! Afim de acabar com o carinho que a sua filha havia descansado. Tadinha, imagina. Se eu almoçar a Peppa, eu vou chorar a tarde inteira. Aí acabou o desenho, acabou tudo. Imagina que dó. Ouvido pelos porcos, o pai da Peppa decidiu acelerar o processo de venda e de abate dos porquinhos. Peppa, que era amiga do morador da fazenda vizinha, havia feito desenhos dos seus animais. E mostrou para o seu vizinho. Entretanto, porém, seu pai não gostou da atitude da criança. Visto que os porcos já estavam destinados à venda para um açougueiro. Afim de acabar com o carinho de Peppa pelos porcos, o pai da menina teria acelerado o processo da venda e do abate dos porquinhos. Ah, mas que era ruim, né? Tipo assim, era só pegar os porquinhos e deixar isso daí com a Peppa, pô. Ei, a Peppa, mano. Quem que vai fazer os desenhos? Ele vai matar a atriz da Peppa. Nenhum dos filhotes. A protagonista. A menina Peppa, completamente triste, decidiu jogar o desenho que havia feito em um triturador. Pois se o seu pai a visse com aquele desenho novamente, ele iria brigar com ela. A menina Peppa, então, decidiu pedir a ajuda do fazendeiro vizinho para jogar o desenho no triturador. Ele ajudou a menina, a levando até o lugar. Só que quando a menina chegou lá, ao se equilibrar para colocar o desenho dentro do triturador, Peppa acabou ficando com o braço preso dentro da máquina, que começou a sugá-la para dentro. Completamente assustado, o vizinho correu para desligar a máquina. Só que já era tarde demais. Peppa havia sido sugada pela máquina. Seu vizinho não conseguiu ajudar a menina, que acabou sendo triturada em ***. O pai da menina, ao ver seus restos mortais, acabou cometendo *** no local. Essa história da origem de Peppa teria sido contada pelo vizinho jornalista da região. E anos depois, transformada no desenho Peppa Pig. Vixe, mano, esses caras no lugar de cérebro, eles têm duas almôndegas. Eu não sei se é mentira, se é verdade, até onde que o povo é louco. O que você achou das teorias? Você acha que a história é verdade? Deixe aí nos comentários para eu saber. Eu quero ler, hein? E tchau! Tchau, bananeia!